Oi gente, eu vou pegar o pai no flagra ali ó, ele tá ali cortando o pau pra fazer uma rede, pegar ele no flagra, postar no canal com ele ali ó Não sei se tá pra vocês virem ali Chega devagarinho e vou virem Aqui ele está, guardando o pau ali ó Parece que ele já viu Peguei ele no flagra Vamos se aproximar, mãe Parece que ele já viu Boa Ele tá me chamando Boa, tá morrendo Oi Eita gente e agora? Ele tá chamando eu O que aí? Como é que ela tá segurando isso? Hã? Tá fazendo o que aí? Tô jogando Não vai jogar de celular não Oxi, por que aí? Onde? Dê um oi aí pros amigos Meus amigos do canais É O que é que tu tá apontando aí? Então eu peguei o seu no flagra É o seu cotidão no pau da floresta Hã? 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 está me mostrando no canal essa rede que a gente vai fazer para pegar todo tipo de peixe, é o chamado rede de arrasto, aqui é conhecido como isso, tá bom tchau